Você é professor de violino, ensina violino pra crianças, jovens ou adultos, e fica brigando com o seu aluno pra que ele faça uma mão bonita, não faça a mão bandeja, que a postura dele no violino fique bonita? Pois é, sem a postura correta, o seu aluno de violino nunca vai conseguir tocar bem. Ele pode avançar um pouco e mais ou menos, mas ele nunca vai, sem uma postura bonita, conseguir tocar afinado e um som muito bonito. Essa é a verdade. Você já cansou de ficar ali com o seu aluno pedindo pra ele Arruma a mão, não deixa a mão assim, você tá apertando demais a mão esquerda, a sua postura não tá boa, o violino tá caído. Você já teve que ficar cobrando isso do seu aluno? Pois é. Por que que acontece isso? Porque provavelmente ele tá segurando errado o violino. E isso tá ligado diretamente ou a queixeira ou o que eu vou te falar nesse vídeo, a espaleira que ele tá usando. E eu vou te trazer uma solução aqui pra você resolver esse problema de uma vez por todas com ótimo custo-benefício. A mão bandeja, né, que a gente fala de ficar segurando o violino assim, apertar aqui demais pra tocar, violino caído, isso aí é só a febre. Como assim, Ricardo, só a febre? A febre, ela é um sintoma de alguma coisa. Então, por exemplo, vamos supor que eu estivesse com febre agora, tô meio com a rinite atacada, sinusite, bronquite, né? Mas vamos supor que eu estivesse com febre. A febre é um sintoma que eu tenho. Não adianta eu ficar tomando remédio pra febre. Então, o que você faz quando você fala pro seu aluno? Arruma a mão! 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 Levanta o violino! Levanta o violino! Levanta o violino! Quando você faz isso, você tá tomando remédio pra febre. Só tá resolvendo naquela hora. Você não tá indo na causa. Então, se eu tô com a garganta inflamada, eu preciso do quê? Eu preciso tomar um remédio para a inflamação da minha garganta. E no seu caso, a mão bandeja, o violino caído, a postura errada do seu aluno, é só a febre. O que que é a causa disso? É que ele não está apoiando direito o violino aqui. Provavelmente ele tá sem espaleira, provavelmente ele tem o pescoço muito comprido e você tá colocando uma espaleira muito baixinha pra ele e aí ela não sustenta o violino e não prende bem. Então, os seus problemas acabaram. Mas presta atenção, é brincadeira, mas presta atenção que eu vou te trazer uma solução barata e com ótimo custo-benefício e o melhor de tudo. Eu vou te dar um cupom de desconto aqui até o final desse vídeo pra você comprar essa espuma se você se interessar ou indicar pros seus alunos e comprar com desconto mais barato. O que eu vou mostrar pra vocês aqui são espumas espaleiras de espuma que a marca parceira nossa aqui é a M-Hall. M-Hall, você vai entrar depois lá em M-Hall.com.br barra Ricardo Sander, tá bom? E calma aí que eu já vou te dar o cupom de desconto pra você comprar com desconto. Elas vêm assim, são um ótimo custo-benefício porque vai custar entre 30 e 50 reais, talvez, 60 no máximo, não sei. Vai ter um frete aí pra você pagar, dependendo de onde você mora. Mas elas têm um desenho muito bom, um desenho que encaixa perfeitamente. Ela tem o lado certo. Esse lado aqui do nome vai no violino, né? Então, ó, eu vou até pegar um violino pequenininho aqui e uma espaleira pequenininha pra demonstrar isso pra você como que isso fica bom pra uma criança bem pequenininha. Um violino do tamanho 1,16 e olha aqui, ó, a espuminha do tamanho 1,16. Eles têm de vários tamanhos. De cada tamanho de violino, lá no site ele já tem uma tabela pra você saber qual tamanho você tem que comprar. Com isso, ó, você encaixa ela do jeito certinho, né? A parte reta fica encostada no violino. A parte mais curvada aqui, ó, tá vendo que tem esse corte? Ela vem no corpo e essa daqui fica pra frente, que é mais alta. Ó, então a mais alta fica no violino pra frente e a mais baixa pra trás. Logo, a mais baixa fica do lado... Esse violino tá sem queixeira, né? Mas aqui a gente fica a queixeira desse lado, a mais baixa desse lado. Quando a gente coloca isso aqui, isso aqui, ó, acomoda muito bem no violino da criança. Tá? Então eu vou pegar até aqui, ó, uma do tamanho R5 do modelo original. A gente põe e a gente coloca com elásticos, tá bom? Ela vem já com dois, três elásticos, eu acho. E aí você coloca assim e ela fica fixada aqui. Com o tempo você tem que ir trocando elástico, porque ele vai ficando mole e ela começa a ficar mais mole balançando. Mas prendeu aqui, ó, essa é a solução perfeita pro seu aluno. Por quê? Ela é alta, ela é confortável, ela dura e custa barato. Não precisa, né? Tá gastando muita grana, ó. Colocou aqui, ó, ela apoia direitinho esse lado. Ela é desenhada pra apoiar bem certinho aqui. Então eu recomendo pra todos os alunos iniciantes e, às vezes, o cara já tá comprando violino, corda, tá gastando muita coisa. Então é um excelente custo-benefício comprar a espaleira de espuma. Com isso, você vai ter o seu aluno bem colocado a espaleira, postura muito boa, e aí você pode cobrar a mão-bandeja, cobrar a postura dele. Elas custam barato, as espaleiras de espuma do M-Hall, em relação às espaleiras. Por quê? Eu odeio aquelas espaleiras de 100 reais, 150 reais, 70 reais. Sabe por quê? Vou te falar. É uma grande besteira você comprar essas espaleiras. Por quê? Elas ficam mole, elas ficam molenga, elas ficam caindo do violino. Então não compensa você fazer isso. Você gasta uma grana que dava pra comprar 3 espumas, e ia te durar 3, 4 anos, e você gasta numa espaleira que, às vezes, não te ajusta, às vezes, ela não tem ajuste pra frente e pra trás, ela não fica boa e vai te causar um problema. Então você vai gastar menos, e você vai ter um... vai ficar muito mais acomodado, muito melhor a tua postura. Vai resolver um problema pra você. E aí você resolve o problema de postura com o seu aluno, e vai conseguir fazer ele evoluir, tocar muito bem, desde que você tenha uma técnica e não esteja ensinando por sorte, por intuição, né? Quem ensina, ensinar... Eu falo sempre essa frase no meu curso de professores. Ensinar violino é técnica, não sorte. Então o que é ensinar por sorte? É ensinar por intuição. Ah, me ensinaram assim. Ah, pega uma dica aqui, uma dica ali, e vai ensinando, e vai jogando pro aluno, e vai tentando fazer o aluno tocar de acordo com o talento dele. Não, não. Ensinar violino é uma técnica. Eu tenho um curso pra professores desde 2015, e nesse curso a gente ensina um passo a passo. O que tem que fazer na primeira aula, na segunda. Entrego pros professores tudo, tudo, tudo detalhado. Horas de curso, mais de 170, 190 aulas, pro professor saber um passo a passo do que fazer em cada aula. Ainda falando das espaleiras, elas têm os modelos original, o modelo plus 1, e o modelo plus 2. Então o que que muda, Ricardo, nesses modelos aí? Deixa eu pegar aqui pra eu te falar. Muda o desenho. Essa daqui é a plus 1. Essa daqui é a original. Então olha só. Tá vendo que ela é mais... Ó, vou segurar por aqui, ó. Tá vendo que a plus 1, ela é mais alta desse lado, tem um corte mais assim. A plus 2 tem outro desenho. Então você vai poder analisar lá na hora de comprar qual que faz mais sentido pra você. Você que é professor, pode aproveitar o cupom desconto, já comprar algumas espaleiras, e ter no seu estúdio de aulas pra você revender pros seus alunos e trazer a solução pra eles, né? Ou você pode também indicar que eles comprem direto lá na M-Hall. Aqui embaixo vai ter o link da M-Hall pra vocês comprarem, e o cupom de desconto é só você digitar na hora da sua compra, você digitar Ricardo Sander, e vai gerar um desconto pra você na sua compra. Se você é professor de violino, já me segue aí, me segue no Instagram, se inscreve no canal. E se você ficou agora, até esse finalzinho aqui, eu vou te entregar um presente gratuitamente. Eu tenho um workshop Como Ensinar Violino de 20 horas de aula. É um verdadeiro curso, completo. E eu vou liberar gratuitamente pra você que é professor de violino por 30 dias gratuito. São 20 horas de aula. Você tem que se organizar pra conseguir assistir essas 20 horas em 30 dias. Ok? É quase que uma hora por dia, né? Mas você tira aí essas 10 horas que faltariam. Enfim, você vai fazer como pra poder pegar esse curso e se inscrever nele gratuitamente por 30 dias. E fica tranquilo, não vou te cobrar nada. Não vai ser cobrado nada de você nesse curso. Você vai pôr o seu nome, CPF, só pra liberar a inscrição, porque é um por CPF, e depois você não consegue mais ter acesso, tá bom? E ele é... Você vai se inscrever aqui, não vai pedir cartão de crédito, nada. Você vai se inscrever gratuitamente, assim do momento que você se inscrever. Só que, eu não sei se quando você tá vendo esse vídeo, eu ainda estou liberando esse curso gratuitamente. Então, corre lá e aproveita essa sua inscrição. pra você se inscrever, como que é? No meu WhatsApp, que tem aqui, na descrição do vídeo aqui, ou no meu Instagram, arroba ricardo sander, também tem o meu WhatsApp, você vai entrar no meu WhatsApp e vai escrever assim, presta atenção, que se você escrever de outro jeito, não vai dar certo. Você vai escrever assim, aprender violino, tudo junto. Hashtag aprender violino. Escreve isso e manda por mensagem. Eu já vou te responder com a mensagem, com o link pra você fazer sua inscrição e aproveitar o seu curso gratuito Como Ensinar Violino, ensinando muitas coisas, 20 horas de conteúdo, tudo que você precisa saber como ensinar do zero. Vou trazer, com certeza, muitos insights que você nunca tinha ouvido falar.